Esperem, esperem, não pulem. Vou botar uma novidade brava pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente está em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também. E eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o volume. E aí, o que mais banha agora? Vai banir esse cara? Vai dar first pick, Skarner? O Skarner tá o baitíssimo. Sai da ban do Carioca, mano. Pô, Ione, Ione Sejuane aqui, não é não? O Ione Sejuanezinho, legal? Pode. Mas já foi first pick, mano, só escolhe um. Seju e o Kaká. Eles estão tentando tirar, mano, a pressão hot da Pan. Banira Ione. E Skarner? A gente ainda pega Seju, menos 100. Skarner e Seju, mano. A gente pega Seju, é sério, meu? Skarner não, mano. Skarner tá muito bullshit. Dá pra pegar outra coisa, tem muito jungle, não. Mas o que mais tem? É isso, mano. Skarner do Kaká. Skarner do Kaká. Skarner do Kaká. Skarner do Kaká. O LivePix é um jogo da Pan, tá? Vubuzela? Nossa, esse é a de taxa. Forte mesmo. Puta que pariu o LivePix. Puta. Não! Nossa, o Brand. Brand. Brand muito bom, cara. Quantas carnes, assim. Ah, depende, depende. É muito fácil de engajar ele também. Pelozão, adia pegar a Brand com o Seju. É uma faca de beijão que o Brand aí tá, depois disso, né? Caliça do Chesky. 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 Será que ele vai trazer essa Caliça? Caliça do Chesky. Caliça do Chesky. Caliça do Chesky. Caliça do Chesky. Caliça Renata? A gente ainda tem margem de erro, né, Bob? É. Vamos lá. Vamos agora, mano. Vamos agora. Quem tava fazendo esse combo foi a Pan Academy, não foi? De Scarlet e Renata? Então vambora. Então vambora. Cara, eu gosto, mano. Geralmente eu sou hater de Kalista, mas aqui eu gosto. Contra esses cara é bom, mano. Bota agressividade, cara, dragão. Mano, se isolar o top, o Iser ganha desse cara ainda, véi. Se nós conseguirmos ganhar bot side, tá ótimo. Tem Rumble. Tá nervoso. Mano, o Rumble pareceu bem fraco, véi. Não pareceu, não pareceu o mesmo Rumble. Nico. Claro que não é, mas Nico. Ah, nós vai pra cacetar bot, véi. Vai, vai, vai. É flex essa Nico? Não, não. É bot. É uma coisa de pressão mid, Tokers. Rui. 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 O Doc quebrou legal esse early game do Deer também, mano. Vale esse swap, véi. Vale, vale. Torre do top não tem mais proteção. Até porque, mano... Presente, Bob. O Deer joga muito pra larva, viado. Não, não. Ele não tem flash, hein, mano. Ó o Cury, ó o Cury, ó o Cury, ó o Cury. Caralho, Cury. Coisa linda, Curisão. Jetshort, Jetshort. Ei, 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 ei. Ai, ei, ei, ei. Caralho, mano. O tiro é muito bobado, véi. Caralho, cara. Ghost, Ghost botinha, tá de boa, mano. Vai ter que base, mano. É larva e plate ainda pra Caliça. O JTTP, toma cuidado. Não, não, não pode fazer isso, não. O Smulder é vocês. O JTTP, mas ele tá 5. Não, não, pelo amor de Deus, aí Smulder, mano. Eles pegaram 1, eles pegaram 1 ainda, cara. Tá de boa, tá de boa. SAI DAI, OBRANDE, FEI DA PUTA! A MF tá subindo, a MF tá subindo. Galera, galera. O Rumble vai pegar 6. Ele vai pegar 6 agora. Ele vai pegar 6 e trepar, né? Mano, acho que ele só puxa aquela wave e vai largar. Meu Deus, eu não quero ver que foi isso, mano. Ah, que isso. Não, não dá pra lutar, mano. Os Mulder é level 6, mas tem muita pressão. Não dá pra lutar, mano. Não dá pra lutar, mano. Tem Kalista e Niko, a Leandro tá level 3, mano. Tá louco. A MF subiu, o Greg. A MF subiu por isso. Passaram a mão no sentido do Jinkedo? Caralho, cara. Não vai deixar ele da B nunca, velho. Ele vai ter que esperar o TP pra dar B agora. Mano, a gente tem um problema na Arena Phase do nosso Midlaner, cara. Calma, Bob. Calma. Não, não, não. O lado bom é que o foco dele é o Midlanet Game, mano. É. É, ué. É, ué. Opa. Ô, 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 ô. Não, não, não. Entrega. Nanauê é brasileiro, mano. Porra, esse Nanauê não merece tá aí, cara. Manda ele pra casa. Bom ganho aqui do Kaká, mano. Mano, é só nunca top, velho. Sério, meu. O cara é meio chumbado, né, não? Se tu não jogar agressivo assim, tipo, tentar punir. Aí, o Carioca tá estudado, hein. Não sai do Nanauê. Esse mônica é desbalanceado, mano. Mano, cara de... Beleza, beleza. Legal. Ai, Kaká. Uta, uta, uta. Tá bom, tá bom. TP top do Rumble. TP top do Rumble. É só farmar. Nanauê é um saco de gold, mano. É só farmar aí, mano. Beleza, o Wiser. Isso, o Wiser defende agora com ult, mano. Ô, Dinkedo, leva até dois e pá. Não, leva não. Leva não, leva não, leva não. Moleque, esse smolder vai dar trabalho ainda, velho. Ah, cala a boca, smolder. Mano, tá bom pra gente, cara. Bora. Assim, o gold tá meio easy, velho. Muito bom, muito bom. O Kuri nem flechou ainda, gente. Muito bom é forte. Tem um combão na gente. Graças a Deus e se o Deere é menos um. Mas o smolder daqui a pouco vai valer por dois. Bora, Kuri, bora, Kuri. A gente tem que ganhar uma fight estraçalhando. A gente tá jogando por agora, velho. Sim, a gente precisa desolvão. Mano, não tô conversando do Wiser. O Wiser tá equivando muita wave, cara. Ó o Guerre. O Guerre tá muito folgado, cara. Nós tá com medo. A gente não gastou nada no brand até agora no jogo, velho. Guys, guys. Vai pra side. Vai pra side. Não. Foi top, velho. Não era pra esse o Deere tá levando torre, mano. Aí, ó. Tem T2. C2 brasileira, não? É. Tem que ser. Mano, o Wiser tá deixando muito gold por dia. Gostei. Gostei. Gostei de só jogar to play. Ah, mas não vai pegar, não. Pega. Pega. Ó, ó, ó. Legal, Kaka. Legal, Kaka. Será? Dá pra matar. Tem dano. Bate, Sinquedo. Bate, Sinquedo. Bate, Sinquedo. Chate Down. Ai, o Kaka morreu, cara. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Mas não foi o Orph, mano. Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Mano, tacou boba na wave, mano. Sei lá. É mesmo? Não, não. Olha só. Ô, Bullish. Não repara nisso, mano. Não repara nisso. Cara, de alguma forma, ele tá 30 Cs atrás aí. O Dintedo, quando foi daivar o Smulders, ele tacou a bomba no Minion. Pelo amor de Deus. Ah, por isso que não teve dano, então. Não, tá de sacanagem. Olha lá, lá, lá. Deixa eu ver isso aí. Tá de sacanagem. Cadê, cadê? Cês tão zoando. Cês tão zoando. Ai, ele jogou na capa. Ah, não, mas estourou no cara. Deu dano, deu dano, deu dano. Estourou no cara. A bomba deu dano. Estourou no cara ainda. Deu dano, mas ela não estacou full, né? Porque catapurra eu antes. Ah, entendi. Ah. O Ezinho estacado dá muito mais dano. Não, mas ali, ali, ele, ele usou wave pra puxar wave. E do nada, o Carioca deu flash shoot, mano. Não foi culpa dele ali. O Carioca viu uma janela. É, ali foi tipo, o Carioca viu a janela e o Jinket tinha usado a skill pra puxar wave. Não foi culpa dele, não. O jogo tá bom. Dois itens no Jinkets, guys. Tá bom, tá bom, mano. Vamos start a strike, gente. Tão esperando o Jinket. O Jinket, o Jinket, o Jinket, o Jinket também. É a fight do game isso aqui, guys. Pelo menos o Jinket não tá tão bem estacado assim. Ah. Vou repetir, a gente não viu com o bom do Kuri ainda. Pô, não pode givar isso aqui não, mano. Mano, o Kuri é muito bom desse engage, guys. Ele vai achar, ele vai achar esse engage. Guys, não pode de forma alguma deixar esse dragão. Cadê o Jinket? Cadê o Jinket não? Luta essa porra, mano. Acabou a tua cara. Kuri, 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 Kuri. Ah, drag deles. Drag, velho. Ah, o Kuri é uma ulti. Tem uma fight, mano. Meu Deus. O Kuri é uma ulti. Olha o titano sem flash. Olha o titano sem flash. É barão deles. É barão deles. É barão deles. Mano, o Kuri pegou três, quatro no ulti, viado. Não? Faltou follow, né? Olha só. O Kuri pegou quatro no ulti. O Izer lutou os caras. Cara, mas o problema tá antes. Cara, o problema tá antes. Os caras tá startando o Drake. Ele tá fazendo o quê, mano? Os caras fizeram o Drake. Ele nem chegou o Drake, mano. Ele era nosso, velho. Olha só. Eles só com medo de engajar, velho. A gente deixou o rio e usou o Arauto pra pegar a pressão midi. Só que pressão midi naquele po... Eles guivaram o midi. Eles fizeram o que a Pain faz. Eles guivaram o midi e foram pro Dragon. Ah, é. Cara, o Izer. Rapazi, o Izer. Mano, que porra é essa, mano? Mano, o Carioca errou a ulti também, velho. Ai, viado. Pô, mas o Jinkedo nem bateu, viado. Bateu no... Mano, é que ficou uma fight forçada. Mano, mas o que o Titã se meteu no pitch, velho? A gente demorou. A gente demorou pra chegar, mano. Mano, a gente demorou pra entrar. Quando a gente chegou, os caras estavam saindo. Aí ficou muito forçado a lutar, tá ligado? Os caras não precisavam ficar mais no pitch porque ele tava morto já, mano. Por que a Fenômeno é a team fighting do Brasil e tá perdendo o fight pra Vicky? Porque eles não tão fazendo o que fizeram no Brasil, mano. Normalmente eles lutavam, mano, Jinkedo e Titã, sempre um do lado do outro. Titã meteu o louco agora no pitch? Calma, tem jogo, calma, calma. Tem jogo, tem jogo. Tem jogo, tem jogo. A gente pega esse drag e o jogo estaria tão bom, mano. Por isso é ótimo que não foi o drag, cara. Uma luta e os caras ganham três caras. O machete desse Drake foi uma bosta, mano. Esse Brand tá mudando. Horrível, cara. Como que os caras de Smoother tá primeiro no Drake, mano? Blue nosso. Cara, posso falar um negócio, mano? Esse Brand aí vai regaçar o fight. Vai. Tem que matar ele rápido. Esse é o machete de sal, mano. Fodeu. Ó, ó, ó. Dá pra pegar? Dá pra pegar? Ai, ele jogou bem, mano. Sabe o que eu sinto também? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Perdemos, erramos tudo. Ah, tamo chocado, velho. Tamo chocado, mano. Mano, pode falar uma coisa, cara. Que bosta, mano. Que inferno, mano. Vou voltar a dormir, mano. Vou voltar a dormir, mano. Sério mesmo, mano. Tamo chocado, mano. Tem que manter a calma, manter a calma. Bob, tamo chocado, mano. Chocado. Tamo chocado. Não, eu deixafo não, eu deixafo não. Viadera. Luceta, mano. É sempre essa história. Esse cara é pedreiro contra nós e sabe jogar, não. Ou nós e não sabe jogar, né, velho? Calma, calma. Vai se fuder, mano. Calma, calma. Vai se fuder, mano. Calma, calma. Os caras estão apanhando muito. Dinkido, vamo brilhar de quedinho. Vamo brilhar de quedinho. Vamo brilhar de quedinho. Tá, boa ult, boa ult. Mata a Leona, mata a Leona. Olha a Leona, olha a Leona. Tá legal. É isso, Dinkasiwise, velho. É isso. Leva a mid, leva a mid. Mano, aqui é a ult do Wiser que salva o jogo, tá? E do Kuri. É os dois. Calma, calma, calma. Calma. Não, se matar a Smoot, aí tem game, mano. Mas tem MF, aí tem Brand. Tem muita gente. Ah, tem boneco também, né? Tem Kaliça, tem Dinkedo. É, aqui os bonecos deles. Tem Wiser. Drak, por favor. É, é nossa, nossa, nossa. É, nossa. Tigue até choque. Tigue até chance. Legal, legal. Leona, eu não luto. Não luta, não luta, não luta. É nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Caralho, Kuri. Caralho. Tão muito bom o Kuri. Tão muito bom o Kuri. Matou algum, matou algum. Matou também? Mata algum. Base. Mata algum, vale a Bumbo. Barra é nosso. Barra é brasileiro. Barra é brasileiro. Barra é esse, o Barra no Cuba pra casa. Muito, pô. Brasil! Brasil! Ai mano, graças a Deus eles esqueceram do Dragon E nós chegamos antes A gente precisa mais Caralho viado Coisa linda Jogou, jogou, jogou muito Mano como que ele conseguiu sair do combo do leão Não, calma ai, o MVP de salão foi o Kuri pegando o Smolder Vai de Zônias, vai Vai de Rilai, vai de Banshee Não me dá dano nunca Obrigado Kuri Não tinha como a Vicks perder esse barão Eu queria o Jinquedo no top O Ayser no mid, não? Não, não, é isso mesmo, mas tem que ficar wave Agora os caras respondem essa, agora eles vão pegar essa e vão pro bot Respondendo o bot Ausente, ausente Eu gosto muito de 3lanet Olha o Kuri Olha o Kuri Tem tapetão, tapetão Kuri, puxa ele Beleza Legal Acabou 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 não Acabou não Dragão em 2 minutos Dragão em 2 minutos Pogamos mano Pogamos 20% Olha o Jinquedo bot Legal, gosto Gosto Eu gosto Não, foda-se Kuri, Kuri Beleza Kuri Cadê o Jinquedo? Cadê o Jinquedo? Meu Deus, o Jinquedo tá mid Que isso que é isso velho Leva a torre, leva a torre Leva a torre, Jinquedo, não fica com medo não, caralho Mano, vão nele, tão indo no Jinquedo Peraí, peraí Dois ult Brains ultou, MF ultou Tita tá solto Caralho, Tita jogou muito Tita jogou muito Dicas Caralho, Jinquedão Dicas só nos morder Alto ataque que é da MF, ele morre Toma cuidado, life shield no gromp Não, ele tá tentando resetar o pulo Morreu com o herói Morreu com o herói Boa ult o Wiser Vai no grande o Wiser Vai no grande o Wiser Vai no grande o Wiser Mata o Jinquedo Nanawai, não faz nada Nanawai, saco de bosta, caralho Nice Jogou muito Jogou muito Podem falar o que quiser da tua Syndra Mas não tem a Trissana Não fez porra nenhum o jogo inteiro O Jinquedo tinha que jogar Trissana todo jogo É, é Volta pro metinha de Ademid Foda-se, namorou Metinha Ademid Ah, não é meta, não sei o que Foda-se Cara, só finalizar gente, só finalizar Eu tô emocionado sim, mano Não era pra gente perder na última vez Pô, esse touchdown foi pra quem? Só do Jinquedo? MF, mil de ouro Nossa senhora Ela fechou o quarto item ali, ela é suiz Pô, se ela não lutar, foda-se Pior que a BT Pior que a BT quando o Proca mal-mortes ali É um hitzinho, 300 te cura Tá? Carioca, carioca Legal, legal, legal Coisa linda Titanado Coisa linda, velho Coisa linda Brasil Brasil Caralho Cury e Titanzada Decidez Ô, Cury MVP aqui, tá? 100% Cury MVP, mano Mas zero Brasil, hein O coreano sabe jogar, velho Eu quase tinha guivado depois do terceiro Drake ali, viado Sério mesmo Tá, calma aí, ganhamos, ganhamos Legal Leona em 10 Nem defende, Leona, nem defende Gê, 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 gê Fica na base, igual quietinho Eu quero que vocês quietinho na base Brasil Mano, nós lutamos muito melhor que eles Muito melhor Dinquero tem que jogar de... Tem Vamos de meta de mid nessa série Foda-se Qualquer um, foda-se Mano, falar uma palavra pra vocês E melhor que de magos Passou o primeiro jogo Passou o nervosismo Caralho Agora vou embora Não, a gente precisa de atenção total É sempre esse o roteiro brasileiro, mano Ganhou o primeiro Calma, Tocão Não, não, não Foco, foco Não tá ganho Não tá ganho Bane e Saindra de novo Isso É, não quero Não quero mago pro Diquedo Bane e Oriana, mano Bane todos os magos Todos os magos Agora, posso falar uma parada também? Não gostei desses carnes não, mano É, vamos priorizar a Sejuani, né, viado Eu prefiro uma Sejuani Sejuanizinha Malokai, qualquer coisa Bota muita pressão, moleque Eu gostei Só dele tá ali Os caras não conseguem chegar perto, tá ligado? Não, ó Tipo uma fight no Twitch Você não consegue chegar perto, mano Só dele tá muito Cara, as teamfights depois do terceiro dragão Depois do terceiro ali Foram muito boas, véi Todo mundo jogou muito Mano, a lista precisa ser, mano? Então Não É que vamos Vamos falar a verdade Tu pegar a Kalista Pra ficar swapando Tá errado, véi? Eu não digo o primeiro swap Não, não Eu não digo Eu não digo o primeiro swap Eu digo o swap tipo assim No No early game ali Aos 5, 6 minutos Pra mim Tu não pega a Kalista pra fazer isso, véi Pô, baladinha Eu gostei Eu achei bem estranho, mano Ah, eu gostei da Kalista, guys Sabe por quê? Eu não gostei como foi executada, não Eu só gostei da Kalista Porque ela habilita o Kuri a jogar desse jeito, mano Banido Rumble Banido Rumble Caraca, começou, véi E vamos lá Começou Bora, gente Boa, boa, boa Vambora, vambora Banido Rumble Ok Você que entende das tecnologias, eu quero O que é que o Weiser pega? Soundmaker, ele é o Soundmaker Brasil Yes Arrumei a can, arrumei a can Ah, guys, vamo lá Tiraram o Rumble, tiraram o Ione Tão tirando nossos combinhos Agora Pra ter um AD mid O Carioca tem que fazer a boa Ou o E de Gwen Cara, mas Gwen é o suficiente? É É Gwen é Pra ADM Jax Vai vir de tanque, velho Vai vir de tanque Aí eu não sei Como é que é Gwen contra Jax? É muito ruim? Não Lembrando que o Jax foi golpado, tá? É Não, mas é Pode deixar o Jax Pra ter aguenta Ele se quiser muito ir pra essa linha Não, não é de Jax, né? Tem que levar esse encontro Tá É Só não vem de VaYari Por favor, mano É aí que o Jax brilha Jeax é especialista É, mano, eles baniram os AP, velho. Ele ignorou minha pergunta completamente, né? Oi? Alô? O Gil queira. O que é? Tem um Shaep aqui, mano? WTF, velho? Caralho, tô falando na meia hora, porra. Não, tu tá falando com ele na transmissão, ô, Gil. Uma pica de Ultimate. Eu tô bugado, gente. Tem um Shaep aqui. Fala, Shaepão. É, é, pega, ó. Não, daí quem é que você que sabe da tecnologia aí? Quem é que o Wiser pega aqui agora? Ah, tá, meu Deus do céu, cara. Falei, ué, o Shaep tá falando comigo pela transmissão? Mano, depende, Shaepão. Primeiro, vamo draftar pro bot, cara. Eu acho que é mais importante. Apesar da noia tá jogando malzão, se deixar, tipo assim, uma matchup é ok no top, já é o suficiente pro Wiser cagar na cara do maluco, entendeu? Cê joga no Jacks aqui? Cê joga no Jacks? Beleza. É uma boa... Não tá entendendo, Shaepão. É isso aí. Boa. Seja o Wiser. Seja o Wiser. Volca, Jacks. O cara não vai ter esporte. Vem, porra. Vem, porra. Eu duvido tu meter um Kenny em Nanauê. Tu vai ficar fudido. Presente. Guys, aqui vai ser corte do Ginkedo e Velcos, titanada. Deixa eu escrever ele. Não, Velcos. Calma, aí não. Velcos... O lendário Velcos, titanada. Velcos? Não, não vai não, mano. É pra sofrer. É que não tem Ziggs, né, mano? Não, não. Contra Ash, contra Ash é muito ruim. Aqui vai ter que ser AP mid, guys. Caímos o AP mid. Uê... Uêzinho, pô. Uêzinho. Uêzinho é legal. Uêzinho é legal. Uêzinho é legal. Uêzinho é legal. Uêzinho é legal, é de boa essa minha chefe. Tô com medo, né? Tô com medo. Uêzinho é clean aqui. Uêzinho é clean. Uêzinho é legal. Esse aqui embaixo pega um dinzinho pro Chess... Cara, essa Tristana não foi muito troll, não? Vai de corte, pô. Não. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tui tá loucado em AP de Angle agora. Tá, porque também é Jax ainda, mano. Smoder é ruim mesmo, que foi AD, velho. Ô, Kali do Andal, Kali do Andal, Kali do Andal! Adorei, adorei, adorei. Caraca! Porque o Kat não vai conseguir cagar no Jinkedo, o Jinkedo e a Akali. É muita pressão no boneco. Rapaz, gostei. Muita pressão imutida. Gostei, gostei. Eu preferi um control mesmo, mas tudo bem. Se tiver Akali, tá bom. Doran Shield. Dá um Doran Shield pro Jinkedinho na lane. Vamo, por favor. Por favor. Chivana vai pegar 6, né? Mano, porque toda vez que acontece, a gente suapa, o AD dos caras funcham aí, rebote, ele sobe e a gente perde a larva. Tem que tomar certo cuidado, Nanauê. Pra sair pra cima dele. Cara, o Nanauê é meio doido, cara. Não, não. Ele tinha um plano. Se ele acerta o bagulho elite, então tá mais bom, mano. O boneco é ridículo. Legal! Legal! Nossa, ele esmightou o outro. Não, é um bug da larva, é assim mesmo. Mas não é isso aqui, não. A Ashe tá subindo. A Ashe tem a Ashe, eu tô subindo. Duas larvas! Ó, o W do Chesky, o W do Chesky. De novo é fácil. A Ashe tá chegando. Não deu nada, não deu nada, não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Ah, ele queria pegar os 6 na larva, né? Legal, 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 legal. Bora aqui. Bora aqui. A gente para esse dragão, véi. A gente não gastou nada. Não queria que vá esse drag, não, mano. Ai, o Dick tá apanhando pros Minions, véi. Kivana é level 5, hein. Flash, sai do drag, vagabundo. Isso, cara. Vamos, véi. Cara, foi muito bom isso aqui. Legal, pegamos dragão ainda. Três lives, dragão. Tocou suave. É muito bom, Tocou. A gente quer, a gente quer. Quer abirubiru, quer dragão, quer a parada toda. Se sobrar um abate também, eu agradeço. O Chesky deu B e tá vindo já, Tami. Que é demais também, né? Bota três, Tami. Bora. É que o Top Gap tá grande mesmo, véi. Iiii. Ué. Ué. É esse, galera. É que a Chibana tá 6. Pegou no chiqueto. Mano. Ai, que o Aizen não tem TP pra ele ficar tempo a mais aqui depois da TP top. Eu vou botar uma posição pra negar. Tem que levar, tem que levar, mano. Não dá. Tá muito bom o momento. É. Vamos fazer 6 larvas então, de boa. É. Vamos fazer 6 larvas. Não dá pra lutar, será? Não dá, não dá, mano. A gente não resetou também. Ah, eu acho. Dá pra lutar os loucos. Dá pra estourar um? Dá pra estourar um? Dá pra estourar um? Tá bling, beleza. Out do X. Depois de estourar um, acabou o suquinho. Ué. Escolhe um, estoura e sai. Beleza. É isso. Legal, legal. Tá bom. A gente tá jogando muito, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Só falta o Drake, mas tá bom. Se a gente pegar 6 larvas, o jogo fica lindo, hein. Mais uma visão topside ali do Aizen. Beleza, Aizen. É build proibida. Pera, o Vietnã tem duas vagas? Sim. Sim. Quê? Esse é o CD2, o Vietnã. Eles foram os melhores que a gente, pô, no Internacional. É, em muitos anos seguidos. Há muitos anos seguidos. É acúmulo de resultados. Tem que tirar deles. Tira deles mesmo, mano. Tem que tirar da Europa. Agora não tem mais. Agora é pra Conferência América a vaga. Luta, 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 Luta. Luta, Luta, Luta. Mas eu não sei se eu gosto. Tem pra choque. Ai, velho. Meio forçado. Legal, 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 legal. Mas ele tem, mas ele tem. Abre o R de Tanzaro pra dar um dano. Tá bom, só tira ele e faz dragão. Só pra dar um dano, só pra dar um dano, só pra dar um dano. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Gal, o jogo tá na nossa mão. Tivana é entrada. O Dinkedo tem ult ainda. Dinkedo, flanca. Vai no pitch ali, dá um E pra trás, Dinkedo. Vai embaixo, Dinkedo. Vai embaixo, Dinkedo. Dragão é nosso, dragão é nosso. Não tem, vai ter outra. Meu Deus. Não, 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 não. Tá bom, tá bom, jogou. Jogou, jogou. Vamos, caralho. Legal. Caralho, que susto o Dinkedo me deu, velho. Ele morre, ele morre. Tá lentão, ele tá sem bota. Morrendo ele vai flechar, quer ver? Flecha. Flecha, Nanauê. Flecha, Nanauê. Legal, legal, legal. Caralho, mano, que susto. Ele pulou na porta, pôs na parede, velho. Nossa, foi esse brick Drake aí. Pode puxar, Dinkedinho, pode puxar, meu crio. Puxa, puxa, a gente tá encaminhado. Estou do brasileiro, eu quero estar brasileiro. Já pode falar o que eu falei no começo da live? Ah. Nunca esteve tão fácil. Nunca, nunca. Nem ano passado era mais fácil? Não, nem... Ô, chefe, eu acho que nenhuma vez se compara como tá dessa vez, mano. Nenhuma, nenhuma. A gente tá jogando bem, mano. Sem medo. Guys, guys, o Takeshão. Oh, oh my God, oh my God. Guys, guys, o Takeshão pediu uma coisa pra nós. Um... Uma pergunta pra Penn, ao fim dessa série, ganhando ou perdendo. Tá ganhando, pô. Ganhando, de preferência, ganhando. É uma pergunta positiva, hein, mano. Uma pergunta positiva. Uma pergunta aí pro resto do campeonato, sobre draft, sobre qualquer coisa. É... Vivo o Cade e Start. Tem que ser uma pergunta positiva. Eu não tenho... Não quero perguntar nada, não, mano. Só quero... Só quero dar positividade pra eles, mano. Controlando o jogo. A vantagem de ouro é muito legal. E as torres... Tá meck de marco. Começam a cair. Viquento tem que tomar cuidado, vai. 4k de gold. Pensei alguma coisa aí, mano. Cara, a pergunta qual é o ponto que eles têm que dar atenção amanhã no Rainbow Seven? Não, mas esse é o padrão ali. É, esse aí já vai perguntar. Eu queria saber, tipo, qual... Gostoso de ser gasto pelo jogo na parte central. Qual o ponto do jogo que eles mais sentiram diferença e se eles já conseguiram, tipo... Legal, gostei dessa pergunta, mano. Gostei. Meu Deus, calma, calma. Tá dando merda, tá dando merda, tá dando merda. Vocês em casa, tá dando merda, mano. Não, tá não, tá não. Tá de boa. Na Naue, entrega pra nós, Na Naue. Entrega, mano. Caralho! Isso foi cadinho, isso foi cadinho, mano. Caralho, Cury. Ele nem travou, cara. Que isso, né? Não acredita não, gente, foi o Cury. É, eu não falei nada. O Ninho faz isso aí toda semana. Ô, louco, bravo, Bullish. T1 e T2 pro catch, mano, gás. Pô, o Gold tava com 4k, mano. Tão dormindo. Viê, filha da puta, mano. Ele tá muito giga. Ai, nice. Dinkas, dinkas, dinkas. Ai, W da pop, W da pop, W da pop. Uau. Ele jogou muito mal, velho. Pô, não é só flechar, só flechar antes não, W da pop. Mano, era pra dar o R e ele ia tomar o W da pop e ele deu o R2. Mano, era só, quando ele viu a pop vindo de longe, era só lutar a Tristana, que a pop não ia conseguir parar e ele saía. Porque a pop só para uma habilidade, mano. Agora a gente não vai levar isso. Ele é uma pior, mano. Agora a gente não vai levar isso. Ele é uma pior, mano. Não vai nem cabeça. Calma, gás. Esse gap do top é da match? Não, não, não. Aqui o Ayser tá... Oh, 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 oh. Beleza, jogou. Boa. Não tem uma sombria da True Damage não, Revoltinha. Vai ter sequência? Não vai. Ele só dá um crítico e vem um AP, pô. Não, ele Critic, que aumenta 20% a mais de dano do crítico, mas não é True Damage. Cara, por que você achava que esse não dá True Damage? Ele não gastou muita coisa assim em Ultimates da Pop. É que esse combo, esse combo é penetração, penetração, penetração. Aí você pode falar que dá True Damage, entende? Não, não, não. Não, não, não. Não, mas dá? Ai, meu Deus. Calma, calma. Dá True Damage mesmo, Revolt. Acabei de ler a descrição do item. Dá? True Damage? Pois é. É Magic. Dicas, dicas, dicas. Dicas, dicas. Dicas, dicas. Dicas, dicas. Dicas, dicas. Ajuda o Titã. Ajuda o Titã. Ajuda o Titã. Wiser, Wiser. Carga mais Wiser. Vai na Ash, Wiser. Vai na Ash, Wiser. Não, só sai mesmo. Só sai. Mata, mata. Wiser não para não, mano. Legal, legal, legal. Tita, tita usada, tita usada, tita usada. Sem flash, sem flash. Uau, que coisa linda. Caralho. Cara, o Kuri é herói. O Kuri ganhou essa luta, tá? O Kuri ganhou tudo, tudo. O Wiser tá jogando. Os coreanos tão jogando muito, tá? Muito. Papo reto. O Kuri deu um cadinho que deu pra ele passar pela parede. Nossa, vai em prime, prime, prime. Meu Deus do céu, 2-0-P, eu acordei pra isso, cara. Os dois coreanos sabem jogar. Os dois coreanos sabem jogar. O Titã tá jogando muito. Que isso. Todo jogo dá pra contar com ele, mano. Papo reto. Eu gosto muito, eu gosto muito. Ô, 3.6k no top. Eu acho que eu não sabia o Wiser com tanta vantagem assim, velho. O Kuri habilitou a luta inteira, cara. Tem pensete no chat aí? Se tiver já... Não, tem não, pô. Tem não. Tem não. Tem uma corradinha aí no chat e agradecer aí, pelo que tem pelo tudo. Cara, deu de graça, hein, mano. Pode marcar, pode marcar. Não vai dizer, não. Pode dar um likezinho. Show. Ei, ei, ei. Ei, Kaká, Kaká… Kaká… Morre, morre. Vai, o Kuri não tomou ulti. Sai daí, Kaká. Não, já foi. Pera, o dikedo tá à base e nós tá lutando na jungle, tem alguma errada aqui? A gente foi indisciplinado agora, né? Não é hora, não é hora, não é hora! Mano, a PS só morre se você fizer muita merda, os caras não tem engagement, é só arrow, mano. Não precisa tomar engagement essa porra, hein? Após pegar seu flash, eles não vão pegar nada, não mudou nada. Pô, tá 5x3 e a gente tá botando os caras pra correr, cara. Nunca foi tão fácil. Nunca! Tá mec, tá mec, o que importa é aquelas zonias ali, só o tolando pras zonias. O gambito do Cheetahs. Pô, imagina uma dica de smolderzinha aqui, viu? Não, nem fui dentro, essa cara tá show, pô. Tá? Tá show, pô. Tá show pra quem? Cara, tá, alguém tem que pagar o pato. O que importa é aparecer a vitória no final. É isso, é isso. Não tá, podia melhorar, mas é isso. É o que tem pra agora, né? É. Gastou o vidente. Vietnil 12, Titã 17, Titã! Titã! Tita! Aaaaah. Legal legal. Beitou, beitou, beitou. Beitou muito! Ganhou, ganhou, ganhou. Aqui é Brasil, aqui é Brasil. Vai, vai, vai! Vai, vai. Vai, vai do pequeno, strategão madeleiro. Ó o prasileiro, caraaaalho. Legal, legal, matou. Bem, matou months reign também, matou a cristana. Mamã, Maria do KCK. O que é 2-0? O cara é o erro de geral, mano, sério. O Cadinho mais clean se ali beitou muito eles. Coisa linda. Os cara tão ganhando comigo falando. Cara, ainda falo. Titã é o único ADK no mundial que faz essas jogadas. É o único. Não, no mundial não, no Brasil. Não, no mundial, ninguém faz. Cadê a player, filha da puta? Ele é agressivo, ele sabe o limite dele, mano. Vambora. Ele sempre faz isso. De lúcia. De azia, ele sempre faz, mano. Tô contigo, mano. Tô contigo. Tu vai ver o ruler fazendo isso? Não faz, ele pegou uma putinha esperando te defender. Olha só. O Elk foi em casa. Ele bota a cara. Você é louco, ele joga muito. Às vezes dá ruim, às vezes dá ruim. É complicado. League of Legends. É o curso do brilhantismo. É, mas quando dá bom, meu amigo. Ele chega quando... E é por ter dado ruim várias vezes que ele aprendeu hoje em dia. Mano, eu jurei que ele ia matar Tristana ali, velho. E a gente vai ficar com a alma também, cara. Acabou esse jogo, tá? Acabou, acabou. Acabou, acabou. É. É. Já tá cravado, já. É às nove ou meio... É meio fácil, não? Mano, os caras ganharam da Rungetives, né? É, ganharam. Não, mas a Rungetives ou... É ruim também. O Smoke não ganha do teu time, pô. A Rungetives? Com todo respeito. A Rungetives, se jogar o Cebolão, não ganha, mano. Não ganha, não ganha. Pô, não passa do primeiro jogo, pô. Pegar o Eternos protagonistas ali? Tá em uma fase. O Eternos tem uma fase. Só finalizar, rapaziada. Mano, o Titãzada destrói a torre, fi. É que o Kuri fica dando Rome o jogo inteiro? Só pegando o XP da passiva e pá? E o Titã tá como? Só na XP solo. Tá levando a frente do Dinkedo, velho. É. Obrigado, alguém... Alguém tá tentando... Nossa! Arrasou morreu, meu viado. Olha aí, Kaká, caralho. Kaká foi. Tem muito, Kaká. Kaká sobrou, rapaz. Mano, o Kuri pegou o portal pra puta que pariu, pô. Tá bom. Faz a comunicação, rapaziada. Tá de boa. Inibe a nossa. Dá pra levar bot ainda aí. Estivana vai estar sem ult agora. Seju e morta não importa muito não. Ash também. O Iser não morre nunca. Não morre nunca. Ah, zika. Tá mech, tá mech, tá mech. Ô, o Iser! Caralho! Tem easterrack ainda! Tem easterrack! Caralho! Mano, o Iser quer muito esse... Tem easterrack! Tem easterrack! Tem easterrack! Deu nóis pra caralho. Tá nóis pra caralho. Caralho, o Iser MVP. 2-0 Brasil! O Iser MVP. 2-0 Brasil, viado. Eu acordei pra isso! Eu acordei pra isso! Obrigado aos coreanos da pingame, mano. Vocês jogaram muito. Bora, caralho! Dá pra dar um MVP duplo aí, o Iser. Ô, o bardão do Kure é da hora também. Brasil! Falei, antes de gostar dos Pixie Buns. Falei que não tinha esse bar. Foi calado que esse bardo tinha nível, né, véi? Foi calado. Meu Deus, a gente ganhou uma série, guys. 2-0 ainda. Iser Dinamita não troca com nós! 2-0 amanhã, tamo na fase suína. Ponto. E o respeito volta. Pô, o cara aqui no chat falou muito. O cara aqui no chat falou muito. O cara aqui no chat falou muito. MVP com o Radini. Ô, ô, pessoal, mano. A gente já tá na fase suína, viado. Amanhã tem... Pô, pelo amor de Deus. Não perde nunca. Não perde nunca. Não perde nunca, mano. Não perde nunca. Não perde nunca. Não perde nunca. Não perde nunca. Tinha muito problema com os cara, cara. Era pra ter ganhado PSG, só que a gente teve peido cerebral, mano. Tinha melhor que você botar. Fase suína é muito nossa, guys. Tá de boa. Mano, eu não consigo ver, mano. Pain, J&G... É. A gente vai jogar contra o CD1 ainda, Colucci. A gente ouve Ginkedo contra a Zeca. Fudeu. Vai ser show, vai ser show, mano. Se a gente ganhar amanhã, a gente literalmente já tá lá na fase suína. Tampo, tampo. Tampo, tampo. Ela faz um novo jogo dos melhores, J&G. Dois. Os melhores, os melhores. Já pode comemorar. Já fica perdendo. Leleô! Leleô! Caralho, coisa linda, hein, guys. Beautiful, cara. Pode comemorar. Ó, vamos ver, vamos ver. Entrevista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se essa balinha que ele encaixou no Biê foi de propósito ou não. Porque a gente levantou esse questionamento aqui. Tá, questão bonito. Vamos por partes, porque a gente é a primeira coisa, mano. O Brasil inteiro tá muito feliz. A Arena Sabella lotada. O Brasil inteiro assistindo as coisas tristes. Titã Lambibu, hein. Mantenha esse peteado, Titãzada. Agora a primeira pergunta, mano. Pô, hoje era matar ou morrer. Como é que você tava se sentindo? E como é que foi essa série pra você hoje, meu guerreiro? Cara, eu acho que eu tava me sentindo super confortável, assim. Tava todo mundo, né? Com o mesmo pensamento. Porque a gente sabia que o nosso macro era melhor que o deles. Assistindo os jogos, assim, com base nos treinos também. É... Então... Cara, é isso. Tava confiante. E no geral, Titãzada, o pessoal também tava nessa dúvida. Agora as coisas tristes. Pô, agora vocês jogaram no palco contra o time de Minor, agora Vikings. A PSG que é o Major, né? Querendo ou não. É o Major. É o Major. Os caras é bom pra caramba. Vocês ainda conseguiram o primeiro jogo. O que vocês sentiram de maior diferença, mano? Qual que é o maior problema de vocês ainda em questão de fundamento? Se é teamfight? Se é game? Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu acho que pra Minor... É... Até pra PSG o nosso macro, ele é o suficiente. Então, tipo, a gente tá bem confortável e confiante com isso. Mas, pra mim, aqui é muito sobre detalhe. Muito sobre... É como você vai elaborar suas plays e o primeiro engage. É muito difícil de você lidar, às vezes, com a side quando você perde algum tempo e um turno. Esse jogo, pelo menos, eu senti que a gente deu uma engasgada ali no mid-game. A gente podia ter ido melhor. Mas, de resto, eu tô super confortável. Acho que tá todo mundo se sentindo da mesma forma. Você falou um pouquinho do segundo jogo. Fala também do primeiro de tanque. A gente sentiu que, em alguns momentos ali, o jogo tava perigoso por ter um smolder. Como é que foi esse primeiro jogo pra vocês? Pô, uma compa mais arriscada, né? Com caliça, você não pode errar tanto. Conta pra gente também como foi a primeira partida. Cara, eu acho que eles tinham uma composição de scaling, mas era muito só isso. Eles só tinham uma leona pra engajar. Então, quando você só tem um engage, assim, é muito difícil você jogar o jogo. Então, a gente tava editando ele. Então... É... A gente sempre jogou dessa forma. Então, eu acho que tava super tranquilo, mano. Não... A gente não teve dificuldade, assim. Tanto é que a gente conseguiu pegar o smolder mesmo. Mas eles tacando não mudou nada no jogo. E era só a gente encontrar bem as nossas janelas que ia dar certo e ia encaixar. Como foram várias fights. É... Eu acho que a gente errou alguns engages. Isso vai acontecer quando você tem tanto engage, assim, no seu time. Você pode ter mais margem pra erro. Mas, obviamente, a gente tem que melhorar alguns quesitos, sim. E, Titã, amanhã, mano, você já tem um outro jogo. E aí, sim, é o confronto que vale passar de fácil, não. O cabelo do Titã não é falso, gente. Você deve estar querendo muito jogar contra, pô. Então, o cabelo não querendo alguma ilça desses caras. Isso, mano. O que você pode falar pra gente? Não, o cara tá falando no chat, pô. Porque ele tá de peruca, a loucura é isso, mano. De como enfrentá-los. A gente se queimou, a gente assistiu os jogos deles. A gente tá bem confiante, assim. A gente tá bem confiante, assim. Bem confiante. A maçã me excri, hein? Então, eu quero muito passar. Sabe, galera? Eu quero muito passar com o Fortnite. Eu acho que a gente pode fazer história pro Brasil. A gente pode conseguir isso pela primeira vez. E mudar essa história toda, né? De não conseguir nunca passar nos play-ins. E, cara, eu quero muito jogar contra jogadores bons. Eu tava falando pros meninos. Mano, a gente vai pegando nível, a gente vai ficando bom. Aí, quando já tá chegando na hora de a gente ficar legal, já chega a hora de a gente voltar pra casa. E essa evolução tá nítida pra vocês, Titã? Tá vendo? Sim. Eu quero continuar mais tempo pra conseguir evoluir mais e conseguir jogar mais contra os times que são da Major League. E é isso, mano. Tá esse treino Major pra gente, Bryce? Tá bom. Tá bom. Então, galera, quanto que a torcida de vocês. É maravilhoso o que vocês estão fazendo. Não só no palco quanto aí. Eu sei que tá uma festa maravilhosa. E a gente deve isso a vocês. Então, eu espero que a gente devolva esse show pra vocês, que vocês estão fazendo aí pro Brasil. E é isso, mano. Vambora. Vambora, que eu tô confiado. Vambora, que eu tô confiado. Brasil, Fogueta, GSTV e Skit. De volta com vocês. E golpei, mano. Muito obrigada, Itakechão. Muito obrigada. Titã também. Vai ter Pay no Major. Mais do que nunca, eu tô muito hypado. Eu acredito muito nesse jogo de amanhã. Tem que dar certo, velho. Tem que dar certo. Tem, velho. A gente aqui, hein, gente. A gente merece isso. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Tamo junto. Bom dia, rapaziada. Valeu, valeu. Não é um time fácil, mas é um time que a gente conhece. Eu vou aqui também, hein. Beijão pra vocês. É isso. Amanhã 9 horas, né? É isso aí. Valô, valô. Amanhã é o dia da história. Valeu, valeu. Ai, sobrou só eu, fi. Vida boa, né, mano?